Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e criador da pós-graduação em análise psico-comportamental da linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal de maior credibilidade em acerto e análise, sim! E se você quer aprender o que eu faço e colocar na tua vida, de forma ativa, você dominando a arte da linguagem silenciosa, eu aconselho você participar do 5º Congresso Internacional da Linguagem Silenciosa, que acontece aqui em São Paulo. Já estamos na 5ª edição, a última sabe onde foi? Em Londres, agora estamos aqui pertinho. Ah Ricardo, mas eu estou no Nordeste, eu estou... Cara, a gente recebe gente do Brasil inteiro e até de fora do Brasil. Se programe, é dia 23 de novembro, dá para você se programar, inclusive tem para todos os bolsos, para todos os gostos, tem desde o precinho camarada, que você ainda pode parcelar em 12 vezes, e outras experiências, onde você pode passar até 2 dias inteiros comigo, olha que bacana! E como é que eu fico sabendo de tudo isso? Acesse nãomintapramim.com.br barra evento, ou então vá aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo. Dito isso, vamos analisar quem, 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 quem hoje não tem fofoca. Se você queria fofoca, se você queria alguma coisa tretada, se você queria algum assassino, se você queria alguém molestador, se você queria alguma coisa que estava nos trends aí, dos perfis, que querem cancelar, tire o cavalinho da chuva, porque hoje será momento cuti-cuti. Vamos analisar as crianças. Vocês sabem que de vez em quando eu analiso, às vezes são memes, às vezes são propagandas, são coisas que viralizam e que são bem interessantes para a gente fazer a análise. E hoje não será diferente. Eu resolvi pegar algumas coisas que algumas são espontâneas, outras não são, mas é muito, muito legal. Me perguntaram também, tem um vídeo ali, Ricardo, aquilo foi verdade? Foi montagem? E vamos também analisar até por conta de quem está vendo ali as artimanhas daquele garoto ali, num parque de diversão. E se você quiser que eu analise vídeos também nesse tipo de situação, mande para mim lá no Instagram. Vai lá no Instagram, me segue no Instagram. Já passamos mais de um milhão de seguidores também no Instagram. E você pode mandar um direct para mim, no Não Minta Pra Mim, oficial, lá no Instagram. Dito isso, vamos colocar aqui os fones de ouvido. Vamos beber água, beba água, beba muita água. Ah, Itacali Play! Chegando aqui, pessoal, lembre-se, se você quer continuar recebendo esse tipo de material, a primeira coisa que você deve saber é, eu estou inscrito no canal? Vai lá e se inscreve. Muita gente, por falta de estar aqui constantemente ou deixar um rastro, está sendo desabilitado. As pessoas estão saindo aqui do canal, estão tirando a tua inscrição. Então faça isso agora, esse é o momento de você fazer isso e sem perder qualquer conteúdo aqui do vídeo. Inscreva-se, é grátis, totalmente grátis. Basta só você clicar em inscrever-se. Depois, habilite as notificações, também é grátis. Basta você apertar o sininho e habilitar as notificações para você receber todos os próximos vídeos. Só que depois de 1.6 milhões de pessoas seguindo, não basta você fazer isso. O YouTube não vai mandar para 1.6 milhão de pessoas, ele só vai mandar para aquelas pessoas que estão mais engajadas, que deixam um rastro aqui, que realmente esteve assistindo o vídeo. Então, como é que eu deixo esse rastro, Ricardo? Dê like nesse vídeo e todos os outros que você assistir aqui no canal, lembre-se sempre disso. Dê like aqui no vídeo e comente alguma coisa. Feito isso algumas vezes, aí sim o YouTube vai mandar a notificação para você. Agora sim, vamos lá. Criança no Silvio Santos com a Gretchen. Vamos lá, presta atenção nisso. Eu acho ela bonita, gosto dela dançar, as músicas. O que é engraçado, cara, vocês já devem ter visto isso, viralizou também bastante. Jovens, jovens, ali no Namoro, na TV, né? Que falavam assim, ai, você já tem 18, parecia que tinha 35. Aí a pessoa fala assim, estou com 22, parecia que tinha 40, né? E essa criança, cara, ela tem 12 anos, a Inês. Só que ela parece ser a dona, Inês, né? Parece que ela está com 58, né? O brinquinho, o cabelo, a roupinha. Dá uma olhada nisso. Música. São alegres as músicas dela? É. Mas são alegres as músicas dela? Será que ela vai hoje? Não, não. Quem sabe, né? Vocês lembram da... Quem não... Acho que nem existe mais a Porta da Esperança, do Silvio Santos. Olha que rostinho bonito, né? Ela toda feliz. Será que a Gretchen vai estar aí? Eu não sei, cara. Eu desconfio que isso aí foi armado. Por conta de quando a Gretchen chega, ela fica desconfortável. Vocês vão ver. A Porta da Esperança, você pedia qualquer coisa. Você fala, ah, eu quero isso, quero aquilo. E aí, de repente, abria e alguém dava isso pra você, né? Às vezes era... Eu lembro de um cara, uma vez, que falou assim, ah, eu quero um toca videocassete, um videocassete player ali, né? E fitas pornô. Mas, cara, com certeza foi arrumado. E a mulher dele estava na plateia. Ela, é, eu não estou gostando muito disso. Não, Silvio, por que ele quer fitas pornô? E ele ganha. Ele ganha um videocassete com um monte de fita pornô. Tinha gente que pedia algum tipo de máquina, algum tipo de... E, às vezes, era conhecer ídolos, né? E aí, ele fala, vamos ver. E, às vezes, a pessoa não ganhava. Abria a porta e não tinha nada. Vamos ver. Vamos abrir as portas. Olha lá, ela... Você vai aqui, ó, vê. Ficou meio com medo, né? Tipo assim, será que ela vai estar... Hum... Fez uma carinha de triste. Será que ela vai estar? Será que ela vai vir mesmo? Vamos ver. Portas da Esperança. E aí, ela apareceu, a Gretchen. Olha aí, ela feliz, meio, meio, ressabida. E ela vai, não vai. E a Gretchen... Olha lá, ela ri, mas ela fica um pouco com medo. E a Gretchen, no início da carreira, né? Uma menina ainda, olha lá. Cada vez mais moça, cada vez mais bonita. Cada vez mais moça, mais bonita. O Silvio Santo já indo ali. Olha lá, a Inês. A dona Inês, com sua moleca no pé aqui, ó. Né? Uma roupinha aqui com a... Esse negócio pra fora. Será que Inês... Inês, você está vendo? Se você estiver vendo, eu gostaria de falar com você. Ia ser bem legal. Inês, aqui, 57 anos, num corpinho de 12. Vamos lá. Pronto, a Gretchen. Aí ela abraça a Gretchen. É interessante, cara. Porque foi um abraço interessante, assim. Foi um abraço genuíno, né? Aquele abraço de criança, que realmente, quando quer te envolver por completo, ali... Aí a Gretchen traz o quê pra ela? Olha lá. Recebeu um abraço da sua fã? Ó, abraço apertado. Abraço de... Mãe urso ali, né? Vamos ver. Olha lá. Tá feliz, tá com vergonha. Tá com vergonha. Ela falou obrigado. Deu ali um pôster. Foi o que você ganhou, hein? Mas deixa eu ver, Inês. O que você ganhou? Você ganhou, ganhou um pôster da Gretchen. Não são alguns... Aí o Silvio Santos tá abrindo, ele... Meu Deus do céu. A mulher tá seminua e vai dar um pôster pra menina de 12 anos. Esse era os anos 80 que eu vivi. Alguns pôsters da Gretchen. Alguns dois pôsters da Gretchen. Realmente... Eu pedi na gravadora a minha... Aí ele falou... Realmente ele ia falar do corpo dela. Ele ia falar. Coleção de discos e... Coleção de discos. A Gretchen, coleção de discos. Acho que ela deve... Lançou o quê? Dois discos? Sei lá. Como? Ela não tinha música pra ter uma coleção de discos, né? Mas vamos lá. Eles vão entregar e eu mando pra você. Aí a Gretchen começa a pular que nem uma siriema louca. Virada no giraia. E olha a cara da Inês. Da dona Inês aqui de 12 anos. Olha a Inês. Medo. Medo. Tipo... Caceta. Olha aqui, ó. Olhinho arregalado sem aumentar as pálpebras. A boca aqui, ó. Vindo pra cá. Medo. E é tipo... Você vai... Você vai dançar assim mesmo? E a Gretchen pulando a dancinha do... Tá quente, aqui tá frio, aqui tá quente, aqui tá frio. Saltando ali, né? Olha lá, aqui tá quente, aqui tá frio. A Inês congelou. A Inês tá... O que que vai vir agora? Por isso que às vezes eu acho que isso aí foi meio armado, cara. Eu queria encontrar a Inês. Porque, gente, ela falou... Mano. Olha lá. Vergonha. Incapacidade, vergonha, incompreensão. E aí deu até um sorrisinho. Até um desdizinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha lá. Deu uma desdenhadazinha, assim. De novo, vergonha com desdém. Eu devia ter pedido uma bike. Porque poderia, poderia. Você podia pedir qualquer coisa. Olha lá. Criança ligando o ventilador. Vamos ver. Esse aqui é o próximo, aqui. Criança ligando o ventilador. Vamos ver. Ó, aproveita que sua mãe não tá aqui. Vai lá, liga o ventilador lá, vai. Cara, é por isso que eu falo, cara. Deus é sábio. Deus é sábio. Deus falou assim, não. Mulher vai ter filho. Porque se homem tivesse filho, essa porrinha ia morrer em três meses, cara. Olha o que ele vai fazer na cabecinha desse moleque. O moleque tem o quê? Acho que um ano de idade, né? Ele mal anda. Ele falou, ó. Vai lá, vai ligar o ventilador antes que sua mãe chegue aqui pra gente dormir. Vai lá, vai lá. Aí o moleque vai, ó. Ó, o bercinho dele, ó. Olha o tamanhinho dele, cara. Tá de fraldinha. E olha que legal. Ele olha pro corredor pra ver se a mãe não tá olhando, ó. Ó, ó. Minha mãe não tá olhando? Não tá. Então eu vou ligar. Pedro ligou o ventilador na air. Pedro ligou o ventilador. Por quê? Acho que ele vai lá e aí tá lá. Pedro é o nome dele ali. E a mãe deve brigar. Não mexe aí, moleque. Eu quero... Você sabe que uma vez, cara, uma vez eu vi. Eu vi. Eu tava no Bradesco. Tava no Bradesco. E uma criancinha, cara. Criancinha de colo. Tava no colo da mãe, né? Ele alcançou. E ele botou a mão, cara, no ventilador, cara. E aí vem aquelas hélice de ferro, sabe? E ele foi lá e botou a mãozinha. Não aconteceu nada. Tava desligado. Mas vamos lá. Aí o Pedro... Olha a cara do Pedro, cara. Olha, olha, olha. Tomou um susto. Olha, regalado, surpresa. E vem desesperado com medo que a mãe vai brigar com ele. Eita. Criança sendo persuasiva. Isso é uma brincadeira, né? Mas olha que legal. E a gente vai tirar vários ensinamentos aqui. Mas olha como eles são cuti-cuti. Dá uma olhada. Dad, can I have some ice cream? Não, mano. Olha a carinha dele, né? Posso tomar um sorvete, pai? Não. Claro que não. Mas é quase tempo para o bed. Lembrando, isso é uma encenação, mas é muito legal. Don't let this happen to you. I'm gonna teach you how to get what you want from your parents. Let's do that again. Dad, I really miss you today. Can we share a bowl of ice cream? E olha que legal. A gente fala isso muito em vendas, né? Em vez de você falar o que você quer, ou seja, o que ele queria, né? O vendedor quer vender um produto. Em vez de eu ficar falando, ah, olha, esse produto aqui é bom. Ele tem aqui um alumínio e aqui dentro é a vácuo. Então vai gelar muito bem a sua bebida. Tem aqui um canudinho. Já é acoplado aqui. Você suga. E ele é ótimo porque ele tem um, como você pendurar ali, inclusive, numa mochila. Você pode carregar facilmente. Você não precisa ficar segurando aqui onde é gelado. E ele tem esse vácuo que vai permitir que as suas bebidas permaneçam muito mais tempo gelada. Em vez de eu ficar falando de produto, cara, eu vou falar do teu desejo. E não ficar falando de benefício, ficar falando de característica, nada disso. E aí ele já chega e fala, nossa, pai. Vamos ver de novo aqui, olha. Olha aqui, olha. Eu senti muito a sua falta hoje. Falou da pessoa, valorizou a pessoa. Depois, agora sim. Então, pai, eu senti muito a sua falta. Olha como você é importante. Olha como você é uma pessoa que causa uma saudade em mim. Agora, podemos compartilhar uma tijera de sorvete, né? Para matar essa saudade. Ou seja, o desejo é para satisfazer você e não a mim. E não falar de produto, mas sim do que você merece. E falar sobre a nossa vida. Olha, e conversar sobre o dia ainda. Claro, amigo. Claro, amigo. Vamos lá. Vamos tomar esse sorvete. Yes! Você precisa descobrir o que é importante para os seus pais. Ou seja, você precisa descobrir o que é importante para as pessoas que você está vendendo. Ou se vendendo até. Acredite, tem isso também. Você pode estar vendendo a sua vaga de emprego, né? Você precisa daquela vaga. Você precisa que você seja escolhido. Um chaveco, você está se vendendo também. Então, você precisa entender o que é importante para a outra pessoa. E aí, você falar sobre o outro e não sobre você. Vamos lá. Para o papai, eu sei que é qualidade. Tempo e qualidade com a gente. Foi isso que eu ofertei. Agora, e para a mamãe? Para a mamãe é outra coisa. Vamos lá. Como ela está cansada, ela não aguenta mais ficar dobrando as coisas. E fala assim, não, eu posso fazer isso enquanto você descansa, né? Tira uma soneca. E aí, criou uma reciprocidade, porque ele deu algo para ela antes de pedir. Isso vai criar um gatilho de reciprocidade. E aí, quando ele pedir, muitas vezes, ela vai sentir em falta, porque ele já entregou algo. E aí, ela vai entregar de volta. Vamos ver? Aí, vamos supor, o que ele podia falar para o pai? Pai, isso aqui gera fogo. Você poderia me ensinar a utilizar isso aqui para que nós, juntos, podemos ou poderíamos pegar aqui um marshmallow na fogueira? Você me ensina a usar isso aqui para fazer fogo e a gente comer um marshmallow na fogueira? Aí, o pai já ensinaria. É diferente do que falar, não, eu quero brincar com o fogo. Mas, eu estou vendendo uma outra situação e conseguindo aquilo que eu quero. Muito legal. E esses meninos foram super cuti-cuti. Criança no parque de diversão. Vamos lá, é real ou não é real? Isso foi a pergunta que fizeram para mim. Vamos lá. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. E agora ele desce. E aí, corta. Vamos ver de novo? Olha que legal. Pronto, vamos ver de novo. Por que esse vídeo é real e não é montagem? Por vários motivos aqui. Está vendo que ele conta o tempo e você vê que os adultos que estão em volta estão já sorrindo. E esse aqui já viu a coisa acontecer, esse que está chegando, porque ele vai fazer de novo esse menino. E ele fica admirado. E ninguém tenta tirar ele, ninguém fica preocupado. E todo mundo fica assistindo. E uma galera aqui atrás também estava esperando que isso acontecesse. Olha que legal. No mínimo, o pai dele é o dono dessa máquina, né? Enfim. Ou o pai dele é o trapezista, né? O cara do malabares, sei lá. Mas é real esse vídeo. Criança se declarando para os pais. Vamos ver. Vocês devem ter visto já, né? Esse aqui é tão legal, cara. Essa menininha. A Lily é a irmã dela, né? E aí, ó. Você sabe como é que nós nascemos? Eu e minha irmã? Você sabe como é que a Lily se tornou? Olha, nós nascemos como duas pequenas bebês, né? Nós éramos bem pequenininhas, assim. Olha, olha ela explicando para a mãe, né? De uma maneira extremamente emotiva. Com um olhar de submissão, né? Não olhando assim, mas olhando assim. E ela falando, é, quando eu tinha quatro anos, ela continuava um bebê, ou seja, ela tem uma diferença de, por volta de quatro anos. Então, ela já se sentia a irmã mais velha. Eu cresci, mas a Lily ainda era um bebê. Aí, tá certo? Você tá entendendo o que eu tô dizendo? E ela toda meiga, toda em submissão. Ó, a primeira vez que você viu ela, ela tinha um ano só de idade. Eu já tinha quatro, diferença de três anos e pouco. E a gente tava muito emocionadas por conhecer você e o papai. Como é que ela sabe que a irmã tava emocionada? Né? Ó, e ela, um sorrisinho, ó, o sorrisinho, ó, o sorrisinho se formando. Ó lá, fez um sorrisinho bem, bem genuíno e com vergonha. Olha que interessante. Você vê que ela tá olhando a mãe pra cima e ela vai pra linha do horizonte, que seria olhar mais pra baixo, que é justamente onde ela tá sintetizando as emoções, né? Quando a gente tá olhando pro horizonte, a gente vai abaixar pra cá. Se eu tô olhando pra cima, a gente baixa pra linha do horizonte. Ou seja, a gente vê esse movimento de baixar os olhos porque ela tá sintetizando emoções. E ela verbaliza isso, né? E nós os amamos e queremos ficar com você e o papai. Você viu essa mudança de olhar? Né? Tô olhando pra cá. Vou sintetizar emoções ou fazer um diálogo interno. Puf! Já desço o olhar. E ela sorrindo, feliz, que ela dizendo que ela ficou muito emocionada em conhecer os futuros papai e mamãe das duas. E ela já chama a irmã, né? Ela fala assim, ó, e eu também estava muito emocionada em te conhecer. E ela fala, mas e a Lili? Você também ficou emocionada em conhecer a Lili? E ela já puxa a irmã junto da... Ela se preocupa demais com a irmã, né? Olha que legal, marca texto e você sabe o que aconteceu com o meu coração e aponta pro coração? E aí fica séria. E aí ela vai falar baixo, porque é um segredo. E ela vai falar um segredo. Quando eu vi, meu coração se apaixonou por você. Meu coração se apaixonou por você. Ai, que cuti-cuti, né, gente? Que bacana, que legal. Se você curtiu, lembre-se de... Opa! A Inês apareceu de novo aqui. Se você curtiu, lembre-se de dar o seu like, lembre-se de comentar, lembre-se de mandar outros vídeos lá pelo Instagram pra que eu faça uma nova série de tempos em tempos com as crianças, ou então alguma coisa que viralizou, ou ainda algum meme, alguma propaganda, porque é possível, sim, você fazer a linguagem de todos os tipos. Não só de fofoca, de tragédia, mas com coisas do dia a dia. E você tem essa sensibilidade maior de entender o que está acontecendo por trás daquela narrativa, daquele diálogo, daquelas expressões. Beleza? Dito isso, vamos mais uma vez, se você quer aprender, dar mais um passo para o caminho da excelência aí da linguagem silenciosa, e colocar no seu dia a dia, e não ficar só esperando o Ricardo Ventura, colocar aqui um, dois vídeos por semana, mas você ter isso todos os dias da sua vida, eu aconselho você a participar do 5º Congresso Internacional da Linguagem Silenciosa, que acontece uma única vez por ano aqui no Brasil, aqui em São Paulo. É só você acessar nãomintapramim.com.br barra evento ou aqui no primeiro comentário fixado. Vai lá agora, agora que terminou o vídeo, dá uma passadinha lá e vê todas as opções para você estar com a gente no dia 23 de novembro. Parece que é longe, mas não é. Os ingressos, eles se esgotam e eles também têm valores diferenciados para quem comprar antecipadamente, que é agora. E aí você vai pagar muito menos e também vai poder parcelar. Vai lá, visita lá, nãomintapramim.com.br barra evento e não minta para mim, porque senão eu descubro. Até mais! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.